Se eu pudesse descobrir todas as cores do amor Saber se é branco como a paz ou azul da cor do mar Se eu pudesse descobrir os segredos do amor Seria como desvendar mistérios desse teu olhar O amor não é cor, ele é simples demais Como a brisa ele vem no frescor da manhã Mas foi no teu olhar então que eu pude perceber Que as cores do amor vejo em você Se eu pudesse descobrir todas as cores do amor Saber se é branco como a paz ou azul da cor do mar Se eu pudesse descobrir os segredos do amor Seria como desvendar mistérios desse teu olhar O amor não é cor, ele é simples demais Como a brisa ele vem no frescor da manhã Mas foi no teu olhar então que eu pude perceber Que as cores do amor vejo em você O amor não é cor, ele é simples demais Como a brisa ele vem no frescor da manhã Como a brisa ele vem no frescor da manhã Mas foi no teu olhar então que eu pude perceber Que as cores do amor vejo em você Não há mistérios nem segredos Não há mistérios nem segredos No amor que agora vejo em você No amor Não há mistérios nem segredos nem segredos Não há mistérios nem segredos nem segredos Não há mistérios nem segredos nem segredos nem segredos